É a fonte do funk, tá bom? Feita, fio! Mais um Mandelão! Chego, 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 chego Fim de semana e eu vou no estúdio Evando new style Quanto cabelo escolho o desenho Vou no caiu, lobo, fazer tatuagem Quero ficar top É dia de baile Bebe metrada dando na picadilha Do jeito que as bandida gostam Perfume importado, braço tatuado Pesado de ouro com esquite da moda Pô na patas e a lupa na visão Pisante de vapor na sola A luz da Luigi com a direção Relógio do monstro Combinando com a cola de setor na balada Meu camarote, só drink do pão Menina gostosa Que a luxúria vem pra curtir São elas a comissão Leve ela embora a marola Que gola, whisky, guerra de voo Pedra de gelo, de fogo De balada em balada Cortina noitada Marguento e cabuloso Dia de baile é só lazer Pode chamar que o pai tá online Atitude proceder E é só coletividade Muita condição Onde sol tá verão E nós tá na atividade Balada maneira Só gata solteira Pra piscina tá tudo à vontade Dia de baile é só lazer Pode chamar que o pai tá online Atitude proceder E é só coletividade Muita condição Onde sol tá verão E nós tá na atividade Balada maneira Só gata solteira Pra piscina tá tudo à vontade Pra piscina tá tudo à vontade De ouro com o kit da moda Boné pra trazer a lupa na missão Pisante de vapor na sola A luz da lua indica a direção Relógio do monstro Combinando com a condição Tô na balada Meu camarote Só drink do bom Menina gostosa Que a luxúria vem pra curtição Elas da condição Leve ela embora A marola que gola Whisky, guerra de voo Pedra de gelo, de fogo De balada em balada Cortina noitada Magento e cabuloso Dia de baile É só lazer Pode chamar que o pai tá online Atitude proceder E é só coletividade Muita condição Onde sol tá verão E nós tá na atividade Balada maneira Só gata solteira Pra piscina tá tudo à vontade Dia de baile É só lazer Pode chamar que o pai tá online Atitude proceder E é só coletividade Muita condição Onde sol tá verão E nós tá na atividade Balada maneira Só gata solteira Pra piscina tá tudo à vontade Pra piscina tá tudo à vontade Pra piscina tá tudo à vontade E aí E aí O que é isso?